Olá pessoal, eu sou Rodolfo Viana, economista responsável pela subseção do Diese no Sindicato dos Metalúrgicos de Barulhos e Região e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o pagamento do abono do PIS. Muitos já sabem porque esse benefício é pago há muitos anos pelo governo e a partir de hoje é pago com relação ao ano de 2019. Então o trabalhador ou trabalhadora que em 2019 tinha um salário médio de até dois salários mínimos, ele pode requerer esse benefício. E qual o valor do benefício? Bom, ele varia de acordo com o número de meses trabalhados em 2019. Para quem trabalhou o ano inteiro, recebe até R$ 1.100 e de acordo com os meses, pelo menos um mês é R$ 92 e assim proporcionalmente. Na categoria Metalúrgica, aqui de Barulhos e Região, a base do Sindicato, a estimativa é que pelo menos 24% ou alguma coisa próxima de 10 mil trabalhadores possam ter direito a esse benefício. Então é muito importante que vocês acompanhem a publicação do Sindicato, que vai tratar do calendário do pagamento, pois ele depende justamente do mês de aniversário do trabalhador ou da trabalhadora. Música Música